Vamos falar agora de dança, conhecer um pouquinho do trabalho do grupo folclórico Gardenstad. Vamos lá acompanhar aí o ensaio, balança aí pra mim. Conhecidos por onde vão, esses alunos do Gardenstad, o grupo folclórico do Grêmio Olímpico de Blumenau, apaixonados pela dança, fazem história pela região. Com seus trajes típicos, eles têm uma longa trajetória de dedicação às origens germânicas em Blumenau. Nosso grupo foi fundado em 1996, estamos aí chegando quase nos 30 anos, e a gente trabalha aí com três categorias. Temos a categoria infantil, a partir dos 6, 7 anos, temos a categoria juvenil e também a categoria adulto, que é a partir dos 15 anos em diante. Aí a gente tem integrantes que vão desde os 15 anos até os 50, 60 anos, de todas as idades. A gente tem uns ensaios semanalmente, nos domingos a gente ensaia aqui mesmo no Grêmio Esportivo Olímpico com o grupo adulto e nas segundas-feiras a gente ensaia com as crianças, o grupo infantil e o grupo juvenil. Hoje são pelo menos 70 integrantes que fazem parte do grupo, entre eles professores, coordenadores, todos voluntários. Totalmente voluntários, todas as pessoas que estão aqui são porque eu gosto da dança ou gostam da cultura alemã. Então a gente tem aí crianças, adultos que estão voluntariamente aqui no grupo ensaiando e se apresentando durante todo o ano, e principalmente na Outtoberfest, onde é a coroa, a cereja do bolo, onde a gente ensaia durante todo o ano, principalmente para essa festa. E através da dança, essa criançada aqui desenvolve diversas habilidades. Eles socializam melhor, se relacionam melhor com os coleguinhas, inclusive até na sala de aula, não somente aqui no grupo. Por isso que eu vou conversar com alguns deles. Como é que é teu nome? Qual é a tua idade? E me conta, gosta de dançar, de participar por aqui? Melhorou alguma coisa na tua vida? Eu tenho 8 anos, meu nome é Paola e eu gosto bastante daqui porque a gente de esfila é bem legal. Ah, ela gosta do desfile. Agora tem outra pessoa que vai me contar um pouquinho, como é que é teu nome e há quanto tempo que você participa? É, meu nome é Anne e eu participo daqui a um ano. Hum, que legal. E já desenvolveu o gosto pela dança? Já gosta de dançar? Sim. Agora, tem a Anne e tem também um moço aqui que dança há bastante tempo, né? Me conta, como é que é teu nome, a tua idade e gosta de dançar? Meu nome é Heitor, eu tenho 9 anos e eu gosto muito de dançar porque eu me desenvolvo com as pessoas e parece que eu fico bem mais feliz, mas cansa. Mas é bom. Cansa um pouquinho, Heitor? Cansa. Mas aí você gasta energia do dia também? Sim. E vai se apresentar legal esse ano, vai ficar feliz? Sim, eu também gosto muito da Oktoberfest. E quem não gosta, né Heitor? Obrigada. Assim como o Heitor, todo mundo gosta da Oktober e esse pessoal inclusive se apresenta por lá, viu? Não só por lá, eles vão estar com a gente também nessa semana. Spoiler da dancinha de sexta foi dado. É hora de dizer que até a professora de dança concorda com os pequenos e diz que por aqui são desenvolvidas diversas habilidades importantes. É muito importante as crianças estarem envolvidas não só por ser a cultura da sua cidade, mas também desenvolvem o seu trabalho motor, sensitivo, cognitivo. Eles se tornam mais receptivos, eles conseguem aceitar o público, olhar o público nos olhos, chamá-lo com o olhar, com a sua harmonia de movimento, com música. Para conhecer melhor o grupo, basta visitar as redes sociais através do arroba gartenstatlumenau.